Luciana, eu queria também te fazer uma outra pergunta agora, qual que é a importância do consumo dessas classes C e D para a economia do país? Qual que é a importância dessas pessoas para a economia de um país para o Brasil andar, do seu ponto de vista? É fundamental, porque você tem a maior parte da população representada ali, então elas têm um movimento muito importante nesses segmentos, principalmente nos segmentos básicos. Não tem como, a gente precisa impulsionar para que esse segmento evolua, continue crescendo, que da B vai para C, que da C vai para B, porque a gente pode dizer hoje que são 80% do nosso país está irrepresentado. Então a gente precisa avançar sim, porque isso vai além de inclusão financeira, digital, é você de fato fazer a inclusão dessas pessoas na economia, dar essa dignidade econômica. É um ponto muito importante para a gente, que a gente tem comentado. Sem essas classes consumindo e tal, a gente não evolui. O Brasil é isso, essa é a nossa pirâmide, a gente precisa seguir apostando nisso, empurrando, apoiando, para que as pessoas prosperem. É muito importante, fundamental. Obrigada, Luciana. O Felipe tem perguntas. Obrigado.